É isso aí pessoal, olha nós aqui de volta pessoal, eu sou Francisco José, sejam todos bem-vindos ao canal FJM Marcenaria e no vídeo de hoje pessoal a gente vai estar fazendo aqui mais um vídeo aqui falando aqui de quito eletrocerra ou eletrocerra, dessa vez a gente não vai estar falando aqui da ferramenta em si especificamente, mas de afiação aqui da corrente, um amigo aí perguntou no canal como é que faz a afiação desse tipo de ferramenta, ele falou que não tinha achado nenhum vídeo sobre essa questão no youtube, provavelmente não tem achado porque a afiação aqui dessa corrente da ferramenta aqui é muito parecido, eu diria até quase igual a afiação de uma motosserra comum, uma motosserra normal, aqui na minha ferramenta eu mantenho o fio original, lógico afiando, mas mantendo a angulação original da ferramenta, que no meu caso aqui tem uma angulação aqui no fio de mais ou menos 55 graus, mas então a gente vai estar fazendo aqui uma demonstração de como a gente afia aqui a nossa ferramenta, é uma simulação, vai ser uma simulação aqui com a fio, porque geralmente quando eu termino de fazer um serviço com a ferramenta, eu geralmente afio, porque às vezes você vai precisar de fazer um corte, e aí numa hora que você está meio já fechado para fazer o serviço, então a ferramenta já está afiada, então geralmente quando eu termino de fazer um corte, eu já dou ali um fio nela, mas quando eu precisar já está afiada, mas a gente vai estar fazendo aqui essa simulação, essa demonstração, aí para o nosso amigo aí que não para ter mais uma ideia de como é a afiação né, então vamos lá E aí pessoal, eu gosto de botar aqui na amostra né, que fica mais fácil, não preciso estar segurando, aí o limatão que eu uso é essa aqui pessoal, a lima que eu uso é essa daqui ó, de 316 né, que dá praticamente bem certinho aqui dentro da abertura do dente né, e aí fica mais fácil né, de fazer aqui a afiação né, eu uso geralmente aqui né, uma caneta aqui para marcar o primeiro dente onde eu faço a afiação né, porque aí quando eu chegar aqui nesse dente que está marcado eu sei que eu já fiz a afiação de todos os dentes de um lado né, aí eu faço a marcação no outro dente né, e aí quando chegar nela eu sei que eu já fiz né, a afiação de todos os dentes né, eu vou aproximar mais a câmera aqui para vocês verem melhor né bem pessoal, está aqui né, como vocês podem ver, ela tem aqui um dente que a afiação é para esse lado né, e esse outro que é para lá né, então um para lá e outro para cá aí geralmente como eu faço, eu faço a afiação de todos os dentes desse lado né, de um lado tipo assim, eu vou fazer a afiação desse lado, aí eu vou pulo um dente, faço no outro né, então vamos lá, para fazer a afiação você tem que prestar atenção para fazer né, a mesma passada que você faz um dente em todos os outros né, então se eu der quatro passadas aqui, tipo assim, uma, duas, três, quatro, aí puxo esse para trás né, mais uma, duas, três, quatro, puxo ele para lá né, aí vou para o outro aqui, mesma coisa né, uma, duas, três, quatro né, até chegar fazer isso em todos os dentes né, feito isso em todos os dentes né, aí eu marco o outro aqui né, e a mesma coisa, quatro passadas, uma, duas, três, quatro, é lógico que aqui eu estou fazendo a afiação bem leve, não estou, porque como eu falei né, a ferramenta já está afiada né, pulo um dente, mais uma, duas, três, quatro, é novo, outro dente, uma, duas, sempre tentando manter o mesmo angulação da linha né, quatro, até fazer em todos os dentes né, feito em todos os dentes, não tem mais segredo, está afiada a ferramenta né, bem pessoal, está aí, essa é a forma que eu afio aqui a corrente da minha ferramenta né, é como eu falei lá no início, muito parecido né, com a forma de amolar a corrente de uma motosserra comum né, até a ferramenta de afiação é a mesma né, o rimatão é o mesmo né, que afia a corrente do motosserra comum né, espera aí que o nosso amigo aí tenha entendido como é né, que faz a afiação ou como eu faço a afiação, mas para mim sempre deu certo né, então deve dar certo em qualquer outro kit desse né, como eu falei, eu sempre mantenho aqui né, o fio é com agulação original né, não mudo, ah pessoal, outra coisa que o pessoal sempre pergunta sobre esse kit né, é o quanto de óleo eu botar aqui no reservatório né, e que tipo de óleo pode ser usado aqui para a lubrificação da corrente né, o reservatório pessoal, o tanto de óleo você pode encher né, até até a boca né, não tem problema, quanto mais cheio melhor porque vai durar mais tempo para ele para fazer a reposição né, e o tipo de óleo pode ser qualquer tipo de óleo lubrificante né, pode ser até mesmo óleo de motor usado né, que o pessoal por aqui chama de óleo queimado, contanto que você vai usar um óleo já usado né, você precisa dar uma filtrada nele, pode ser até com um tecido né, ou com uma peneira bem fina né, apenas para não tá entrando impurezas né, na lubrificação da corrente né, e não tá causando obstrução aqui no furozinho né, onde o óleo vai fazer a lubrificação, só não pode ser um óleo muito fino que vai derramar demais, ou que um óleo muito grosso, que ele não passe aqui no furinho né, do reservatório né, mas fora isso pode ser qualquer um óleo, então é isso aí pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí da nossa dica, se você gostou e ainda não é um inscrito né, se inscreva né, se gostar, afinal não esquece de deixar o seu like né, se compartilhar nas suas redes sociais a gente também agradece demais pelo apoio, então a todos bem muito obrigado, fiquem tudo com Deus e até o próximo vídeo.